Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Que prazer conversar com você. Igualmente, Roberta. Fico muito feliz em estar com você, com o seu público, com o nosso público. Obrigada. Obrigada por ter arrumado um lugarzinho. Eu sei que sua agenda é lotada. É verdade. Tá boa. Márcia, conta um pouquinho da sua história, enquanto o pessoal vai entrando, como numeróloga. Como que você conheceu a numerologia? Desde criança, os números sempre fizeram parte da minha vida. É como se eles me chamassem sem atenção sempre, sabe, Roberta? Tá. Mas eu jamais imaginei que um dia eu ia me tornar uma numeróloga. Eu fui estudar, paralelamente com as minhas formações. Eu me formei em Direito, em Psicopedagogia. Mas jamais eu pensei que eu fosse me dedicar a isso. Só que quando eu comecei a estudar, eu percebi que é o que eu sei fazer de melhor na minha vida. Isso? Isso há quanto tempo? Há uns 26 anos, mais ou menos. E eu estou nesse caminho já há uns 26 anos. Incrível. Gente, pra quem não sabe, a Márcia tem um programa na 95.7, é Rádio Mundial? Rádio Mundial. E é um programa, é terça-feira, né? O seu programa. Na realidade, agora ele é de quinta-feira, às 8h30. Então amanhã cedinho eu estou lá com vocês. Bacana. É 97.5. 95.7. Tá. Pro pessoal marcar aí. 95.7. Então vamos começar a falar sobre numerologia. Porque eu nunca fiz. Não sei nada. Eu, particularmente, nunca fiz. Tenho muita curiosidade. Certo. Então, no meu Instagram eu coloquei algumas perguntas. E aí eu vou te falar quais foram, tá? Tá. E algumas pessoas responderam, né? Então você percebe a influência dos números na sua vida? 63% das pessoas disseram que sim. Márcia, números são frequências? Número é energia? Sim. Então eu gosto de começar explicando o que é a numerologia, o estudo dos números. É uma ciência, não é adivinhação. Mostra que cada letra do nome, cada data, possui uma frequência, uma vibração. E ela traz as características do que nós somos, daquilo que nós vamos trilhar. Então, através dos números, eles se comunicam com a gente de alguma forma. Você pode ver, Roberta, que tudo é pautado em letra e número. Um endereço, o CPF, número de celular, horário. A vida é pautada em números. Então eles são uma vibração, uma frequência. Eu peguei uma frase, uma curiosidade aqui. Pitágoras foi a primeira pessoa que descreveu os números como arquétipos. Ele dizia que os números são divindades. Os números são arquétipos, cada qual com sua simbologia, com o seu lado A, seu lado B, o equilíbrio e o desequilíbrio. É isso mesmo. Imagina só, então é uma ciência milenar. 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 Nós temos registros, antes de Pitágoras até, várias civilizações, várias culturas utilizaram a numerologia. Pitágoras conseguiu decodificar todo esse estudo e é uma base importante para que a gente possa usar nos dias atuais. E ainda existem muitas culturas, muitos povos, países que usam a numerologia em larga escala. Os judeus, os árabes, os orientais, chineses, japoneses. Eles têm profundo conhecimento desta ciência. E como é feito esse estudo? Normalmente é pelo nome do nascimento de uma pessoa com a data do nascimento. Nós fazemos os cálculos, existe um cruzamento de dados e se for uma empresa, aí nós fazemos com a razão social, com a data da fundação. E através desse estudo, dessa composição, nós vamos saber melhores datas para as pessoas tomarem atitudes, melhores preços para ela praticar, senhas, o ciclo que a pessoa está vivendo. Então, é como se esses números mostrassem os dons, as potencialidades, tanto de uma pessoa quanto de uma empresa. É muito pessoal, né? É muito pessoal. Então, por exemplo, até eu mencionei para você, uma amiga que perguntou da data de casamento e tal, mas eu acho que é bem pessoal isso. Talvez você tenha que ver a data de nascimento dela, do noivo dela, é isso? Isso mesmo. Aí eu faço uma composição, isso se chama sinastria. Através da data dela com a data da outra pessoa, nós vamos ver a melhor combinação. Ou, de repente, se ela já escolheu e não pode alterar, eu falo as características, porque todos os números, Roberta, e todas as letras, tem aspectos positivos para a gente utilizar e tem os aspectos negativos para a gente minimizar. Então, tudo tem jeito dentro do estudo numerológico, tá? Tudo tem jeito. Óbvio. Então, é bom saber, né? É bom saber o que esperar. O que esperar. Porque existem dias melhores para uma organização. Existem dias melhores para que a gente possa tomar uma atitude de compra de um imóvel. Mas, por exemplo, ela até me passou assim, Rô, talvez eu poderia casar no dia 11 de setembro, que aconteceu aquela tragédia das torres gêmeas e tal. É uma data ruim? Ela fica marcada como uma data pesada ou não? Então, vamos dizer que no astral, realmente, para as pessoas, para a mente coletiva, de alguma forma fica. Mas, eu costumo dizer que o número 11, ele é um número mestre. O 11 tem uma simbologia na nossa vida, que ele significa Deus Pai, uma divindade, você, com os pés na terra, que é onde vivemos, e o amparo celestial. Então, o 11, ele é um número próspero, ele é um número abundante. Só que, infelizmente, em algumas circunstâncias, ele é usado no negativo. Aí, não depende muito do coletivo e de nós. Entendi. E como que a gente faz, por exemplo, para quebrar um ambiente que você está sentindo que é negativo? Por exemplo, vamos pensar assim. Uma casa onde há muitas brigas. Se você trocar o número da casa, ajuda? Eu não diria trocar o número, mas a gente corrige com uma letra. Por exemplo, normalmente, uma casa que soma três, uma casa que somando, somando tudo, prédio, apartamento. Já manda quais são os números, assim, que a gente tem que fugir. Quais são os números? Tá. Então, assim, somando tudo, ficar num dígito só, tá? Eu não quero pôr pânico nas pessoas, não é essa a intenção, porque tudo tem jeito. Então, uma casa quatro, eu diria que é uma, somando quatro, é uma casa que está com muita dificuldade financeira. As pessoas trabalham muito para ter resultados. Tem que tomar os números, é isso? Tipo, 22, deu quatro. 31, deu quatro. Tá. Tá? Por exemplo, uma casa um. É uma casa onde, normalmente, as pessoas são mais egocêntricas, mais egoístas. Então, a gente corrige. Porque se mora um casal, se mora uma família, mais pessoas, tem que ter um, né? Uma energia a mais de compartilhar, né? Aí, corrigir com a letra, você falou. Com a letra. Como assim? Que letra? Depende, né? Então, depende de quem mora lá, Roberta. Por exemplo, você mora, você tem tal data. Eu tenho outra data. Nós moramos todos juntos. Aí, eu vejo a letra que combina para todo mundo. E a gente vibra. Então, você faz um estudo da família. Da família. E dá muito certo. Eu acredito que sim. É. Então, aqui. Aí, eu perguntei. Você sabia que os números possuem energia? 71% das pessoas disseram que sim, que possuem energia. E você está dizendo aqui que sim, que existe. Tem uma pergunta que foi a seguinte. A pessoa quer saber. Eu não vou falar o nome, né? Porque eu não sei se ela quer, enfim, mostrar a pergunta dela, né? Saber se tem alguma conexão espiritual. Olho no relógio e muitas vezes são 21 e 1. É. 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 Ai, gente. O que foi? É. É muito comum, Roberta, a gente ter alguns signos finais que a gente fala. Existem números que combinam com a nossa frequência e eles nos dão mensagens. Todos nós temos de dois a três números que são frequentes na nossa vida. E quando eles aparecem, eles te dão um sinal. Ou que sim, ou que não. Por exemplo, eu prestei atenção na minha vida, toda vez que eu tinha dúvidas de alguma coisa, ou que eu estava insegura para tomar uma decisão, aparecia uma sequência de números. No rádio relógio, eu estava dirigindo a placa do carro da frente. Às vezes eu olhava num endereço, estava o número. É um número sequência, no meu caso. Tá? E aí eu sabia que ia dar certo. Eu comecei a entender que aquele número estava me avisando. Calma. Vai dar tudo certo. E isso, através do estudo, eu consigo identificar esse número na sua vida. Ai, gente. Incrível. É. É muito incrível. A gente vai ficar aqui depois. É todo mundo embora. Por isso que eu me apaixonei por essa ciência. Né? Eu tive que fazer essa transição porque é o que eu falo. É o que eu sei fazer de melhor. Então, se as pessoas soubessem o quanto os números podem ajudar. Pode, sabe? Ajudar num negócio. Né? Se a gente perceber. Não, eu estava lendo. É isso que eu falei. Eu nunca tive interesse em fazer nada. Mas aí a gente marcou a live. Então, eu comecei a ler a respeito. Eu falei, gente, isso aqui é um mundo. É um mundo. É um mundo paralelo. As pessoas... Tem muita gente envolvida na numerologia. Tem gente, né? Como você, que mudou a vida pela numerologia, né? Desculpa, cortei. Estava falando dos negócios. É, então. E é importante, Roberta, porque ele nos ajuda a fluir na vida. Eu tenho um cliente que ele fala assim, pra mim, Má, o estudo numerológico é um trabalho de base. Ele devia ser ensinado desde o pré-primário, pras pessoas. Pra elas usarem a favor, né? E ajuda, ele falou, complementando. A diminuir o percentual de erros na vida. E é isso mesmo. Então, a partir do momento que, através do seu estudo, dos números, a gente identifica as suas potencialidades. Você fortalece elas. Aí nós vamos identificar os seus pontos negativos. Aquilo que rouba a sua energia. E você pode corrigir. Nossa, isso é bem importante. Porque eu tenho ferramentas pra isso. Não é que eu só vou falar e você se vira. Não. Eu vou equilibrar a tua assinatura. Eu vou equilibrar a sua residência. Eu vou falar cores que você deve usar. Cores que você deve evitar. Nós vamos ver o ciclo que você tá vivendo. Então, vai desenhando, pavimentando a sua vida. É lógico que como uma tendência. Nunca uma sentença. Nossa. Não, incrível. Incrível. Até me perdi aqui. Numerologia cabalística. É a mesma? O que é a numerologia cabalística? O que muda? Muda, sim. Pitágoras vem da ciência. Que é o filósofo e matemático grego. Ele decodificou. E a base. A maioria faz um estudo com base pitagórica. Eu entendi que, apesar de ser uma grande ciência pitagórica, às vezes ela fica muito superficial. Aí eu fui estudar a cabalá, que é a numerologia cabalística. Que isso, os judeus usam muito. Vem daquela cultura. Vem do povo hebreu. Eles usavam muito. Tanto é que, se você for ver a Bíblia, tem muita citação numerológica. Muito. Mas ela não tem a ver com religião. Mas é uma técnica mais espiritualizada, vamos dizer. A numerologia cabalística. Mas também, por tudo que eu estudei, eu acho ela muito fatalista. Existe, só para vocês terem uma ideia, a numerologia oriental, que os japoneses e os chineses, Oriente Médio usam. Existe a numerologia inca, maia, asteca, andina. Então, cada povo desenvolveu a sua própria técnica dentro dessa base dos números. Só que a mais comum é a pitagórica e a cabalística. E sempre precisa saber o horário que nasceu? O horário eu não trabalho. Não precisa. Não. O horário é só pela astrologia. Entendi. Eu achei que precisasse do horário também. Horário é só os astróis. É a data de nascimento. A data e o nome. E o nome. Tá. E quais números que a gente tem que fugir? Tem números supins? Que a gente vai comprar um carro, a placa do carro. Não, não tem esse número. Tô fora. Olha, até tem algumas combinações, mas é de caso pra caso, né? Por exemplo, todo mundo fala que o oito é excelente pra ganhar dinheiro. Põe seus preços no oito. Porém, depende do dia que você nasceu. Se você não combina com o oito, você não vai ter sucesso nas suas vendas. Então, através do estudo, vai aparecer outro número que combina com você. Por exemplo, todo mundo tem medo do treze. Pra mim, por tudo que eu já estudei, o treze é um número de transformação. Ele é um número de libertação. Ele não é um número negativo. Mas por causa da soma do um mais três, não? Também. Também. Treze em si e a soma dele que é o quatro. Mas eu diria assim, foi criada uma mente coletiva, né? Treze, número do azar. E sabe de onde surgiu essa história do treze? Da santa ceia. Porque era Jesus, seis apóstolos, seis apóstolos. Ele era o décimo terceiro elemento que saiu pra ser crucificado. E dali, criou esse tabu, esse preconceito. Mas na realidade, é uma transformação. O treze, ele é um número excelente pra quem entende. É como se fosse uma lagarta dentro de um casulo. O treze dá a chance de a gente se libertar e ficar livre. Ai, bonito. Lindo. E números repetitivos, assim? Quando a gente... Tem muitas pessoas que falam que vê muito número repetitivo em determinadas fases. O que quer dizer isso? Então, esses números que se repetem, às vezes, eles são os números mestres. Por exemplo, sempre que eu vou fazer o cálculo de uma data, de um nome, a gente soma, vai somando até ficar um dígito só. Do 1 ao 9. E aí, a gente vê a característica positiva e negativa. Mas, existe o número 11, o número 22, o número 33, o 44, o 55, e assim por diante. Que ele te repete. E aí, ele tem como se fosse uma oitava superior, pra quem entende de música. É um pouquinho a mais daquele número que aparece. É uma leitura. Entendi. É muito profundo mesmo. É muito pessoal. É muito pessoal. Por exemplo, eu tenho várias perguntas aqui que as pessoas fizeram. Mas, acho que é bem isso. É muito pessoal. E aí, você pode aplicar numerologia em tudo. Mas, assim, por exemplo, são fases. Eu preciso fazer, saber... A minha numerologia, ela vale pra minha vida toda? Ela vale pra sete anos, sei lá, da minha vida? É. O primeiro mapa é pra vida toda. Eu vou analisar aspectos gerais da sua vida. Os seus ciclos, o seu formativo, o seu produtivo, a sua colheita. Então, ele te dá um aspecto geral. Geral. Uma segunda fase é anual. Todo ano, eu tenho muitos clientes que voltam todo ano perto do aniversário pra saber como que vai ser aquele ano. Quais as potencialidades. Mas, porque o ano... Por exemplo, a gente tá vivendo uma fase péssima, né? Tem dois anos aí que é péssima. Mundial. Mundial. Algo mundial. A numerologia explica isso? Explica. Ai, gente. Vale. Mas, por exemplo, o seu ano pessoal é do teu aniversário ao seu aniversário. Pro universo é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, pra nossa cultura, ok? Mas, o seu ano começa no dia do seu aniversário e vai até o ano que vem. Muito bacana. E o que a gente pode esperar, então, pra 2022? 2020, eu sabia numerologicamente que é uma energia muito peculiar. Eu não tinha noção que seria uma pandemia. Não tinha noção. Mas, eu sabia que seria um ano diferenciado. Um ano muito de tudo que a gente viveu. Mas, eu sempre procuro tirar o lado positivo das coisas. Eu acho que houveram coisas muito ruins, muitas perdas. Eu entendo tudo isso. Só que, se a gente voltar pra história da humanidade, desde que o mundo é mundo, tem guerra, desigualdade social, corrupção, violência, pandemias. Só que, a gente nunca pegou uma coisa dessa. Os nossos avós, sim. Né? Então, o que nós podemos esperar? 2021, somando, dá cinco. Dois mais zero, mais dois, mais um. É um ano atribulado. Você pode ver que tem tribulações, exageros. É um ano, assim, onde a gente tem que se adaptar e se reinventar. Ok. 2022, por ter muitos números pares, a tendência é que as pessoas fiquem mais acomodadas dentro dos seus processos. Só que, nós vamos ver uma energia de muita parceria. Se a gente acha que as pessoas estão se ajudando agora, você pode ter certeza que o ano que vem se ajudarão bem mais. Ai, esperamos. Então, boa notícia. Agora, sabe, Roberto, as pessoas me perguntam assim, Márcia, então quer dizer que as pessoas vão ficar boas? Não, quem é ruim vai ficar ruim, quem é bom fica melhor. É mais ou menos assim, né? Porque depende do que a pessoa traz dentro de si, dos seus conceitos, daquilo que ela traz como princípios. Mas eu posso garantir pra você, Roberta, que é um momento de muito aprendizado, de superação. E é um momento que a gente tá tendo a chance realmente de se fortalecer. E uma coisa que eu ensino muito pro meu pessoal que passa por mim, que eu aprendi e deu um resultado muito legal na minha vida, é que a gente tava muito acostumado a pedir. Pedir. A gente só pedia. E quando a gente fica no pedir, o universo entende que a gente não tem, que a gente é escasso. Porque o universo tem leituras também. E a gente fica na escassez. Agora, se você começa a agradecer, as filosofias orientais fazem isso. Agradecer pra graça descer. Então, é muito importante a gente agradecer. Que lindo isso. Quando a gente agradece, Roberta, a graça desce. Lindo isso. Então, pra gente finalizar, Márcia, você poderia passar algum ritual energético que a gente possa fazer em casa, de acordo com a biologia, que sirva pra todos os números de casa e melhore a energia do ambiente? Sim, olha. Uma coisa que eu acho imprescindível no momento atual é todos nós começarmos uma grande limpeza pra virar o ano diferente. O que é essa limpeza? Primeiro, cabeça, pensamentos, o condicional, o será que eu consigo, talvez, já é, se empodera, toma posse, seja positivo. limpar mágoas, tristezas, ressentimentos, né? O que a gente não conseguir perdoar, porque não é fácil, deixa ali num cantinho, até você conseguir metabolizar toda a circunstância, porque senão você fica trazendo um ranço de doenças pra você. A mágoa é um veneno que alguém te dá. Você fica bebendo se você quiser. E fisicamente, roupas, objetos, o que não tem utilidade, doa, joga fora o que não serve, manda consertar o que pode ser consertado, organiza gaveta, armário, papéis, porque um dos princípios do ano que nós vamos findar e começar é a organização e a disciplina. Quanto mais organizados estivermos, mais prosperidade atraímos. Assim seja. Muito obrigada, Márcia. Márcia, e como que as pessoas te encontram? Fala um pouquinho do seu Instagram, de novo na rádio, 95.7, de quinta-feira agora, né? Quinta-feira, às 8h30. E as pessoas me acham pelo meu Instagram, que é o marciapugliese.oficial, ou pelo meu WhatsApp, que é 11975591469. e, sabe, sempre lembrando, tudo tem positivo e negativo, mas somos nós, com as nossas atitudes e consciência, que mudamos o que a gente quiser. Com nossas escolhas. Muito obrigada. Eu que agradeço. deseja uma ótima noite. Foi uma alegria estar aqui com você. A mim também. Um prazer te conhecer. A gente marca uma próxima live. Combinado. Obrigada, Márcia. Obrigada. Um beijo. 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 Obrigado.